Conectividade sem fio Comunicar-se é muito importante para todos. A Bernafon busca ajudar as pessoas com perdas auditivas a se comunicar novamente sem limitações. Se a sua audição não é a mesma de antes, os aparelhos auditivos podem lhe ajudar. Temos vários acessórios para tornar a sua vida muito mais fácil de se aproveitar. Funcionam assim. Esta é Ana. Ela usa aparelhos auditivos Bernafon. Também usa seu telefone celular para falar e ouvir música. Ela comprou um dispositivo Soundgate, que envia a voz ou a música do seu telefone para o seu aparelho auditivo. É sem fio e com tecnologia Bluetooth. Um som muito claro, não importando onde estiver ou o que estiver fazendo. Também pode instalar o aplicativo Soundgate e via aplicativo mudar o volume e os programas do seu aparelho auditivo, através do seu telefone. É tudo muito fácil e discreto. Ana gosta muito de sair com seu amigo Tom. Ana comprou um microfone de Soundgate porque os restaurantes tendem a ser muito ruidosos. Tom pode usar o microfone do Soundgate para transmitir a sua voz sem fio diretamente ao ouvido de Ana. Ana não precisa se esforçar para ouvir o que Tom está falando. Está tranquila e aproveita tudo sem perder uma palavra. Ana às vezes prefere ficar em casa. Com o adaptador de TV conectado ao Soundgate, o som vai diretamente da TV ao seu aparelho auditivo. Agora entende tudo o que estão dizendo, sem o volume estar no máximo. Quando toca o telefone, Ana não tem que levantar para atender. Com o adaptador de telefone Soundgate, responde a chamada do seu aparelho auditivo e conversa pressionando só um botão. Para Ana, esta conectividade é excelente. Com o Soundgate como centro de controle de diversas conexões, ela está pronta para comunicação diária. É uma cliente muito feliz. Será você o próximo? Visite o nosso site, bernafon.com.br, para maiores informações.